Você já parou pra pensar o que os jesuítas encontraram quando eles chegaram aqui no Espírito Santo? Eu já! E é por isso que hoje a gente vai falar sobre quando os jesuítas chegaram aqui, o que eles encontraram, o que já existia e o que eles fizeram nesses primeiros anos de colonização do Espírito Santo. Tudo bem? Vamos lá! Primeiro lugar, o que é a Companhia de Jesus? O que são os jesuítas? Bem galera, a Companhia de Jesus é uma ordem religiosa que foi fundada em 1534 por um cara chamado Inácio de Loyola. Ela foi oficialmente reconhecida em 1540. Como eles chegaram no Brasil em 1550, dá pra ter uma ideia que rapidamente esses caras conseguiram se espalhar por todo o mundo. Isso acontece porque eles tinham uma organização militar. Inácio de Loyola tinha sido militar e ele trouxe essas informações que ele conhecia pra Companhia de Jesus e usou isso pra conseguir crescer e se expandir rapidamente. Isso aconteceu principalmente dentro do Império Português. No caso do Brasil, como eu falei, eles chegaram aqui em 1550. Quem comandava aqui era um cara chamado Manuel da Nóbrega. Ele veio na primeira expedição dos jesuítas pro Brasil. Na segunda expedição vieram as pessoas que são interessantes para nós. Duas delas são Afonso Brás e a outra Manuel de Paio. Aqui no Brasil, eles trabalhavam principalmente através das missões, pra onde eles traziam e catequizavam os índios. E também os colégios, que além de ter esse trabalho de cristianização, também tinham trabalho de educação. Então, os jesuítas foram os únicos educadores no Brasil colonial por muito tempo. Até provavelmente a sua expulsão no século XVIII. Um ano depois dos jesuítas chegarem no Brasil, eles vieram pro Espírito Santo. Então, em 1551, chega aqui um cara chamado Afonso Brás. No ano seguinte, chegou um outro padre, que veio pra acompanhar e ajudar Afonso Brás. E esse cara é o Manuel de Paio. O que esses caras encontraram quando eles chegaram aqui? Como a gente viu no vídeo anterior, a Vila do Espírito Santo foi fundada em 1535. Ou seja, 15 anos antes dos jesuítas chegarem aqui. 16 anos antes. A Vila de Vitória, como a gente viu, provavelmente foi fundada também em 1550. Então, já existiam as duas vilas. Os portugueses já estavam relativamente estabelecidos aqui. Mas os jesuítas foram os primeiros padres a virem pro Espírito Santo? Não. Como a gente sabe também, lá em Vila Velha já existia uma igreja chamada Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Tá em pé ainda hoje, uma das mais antigas do Brasil. Em Vitória, a gente sabe também que tem uma capelinha de 1537 chamada Capela de Santa Luzia. Isso quer dizer que já existiam, sim, religiosos no Espírito Santo quando os jesuítas chegaram. Mas então, quando eles chegaram, o que eles encontraram aqui? Antes de Afonso Brás chegar pra ficar no Espírito Santo, um outro cara passou por aqui. E foi o principal dos jesuítas, Manuel da Nobre. Que veio acompanhado de um cara chamado Leonardo Nunes, que escreveu uma carta sobre essa passagem. Eles estavam vindo, então, da Bahia em direção a São Vicente, que é hoje São Paulo. Nesse caminho, eles resolveram parar pelo Espírito Santo. O que eles encontraram aqui? Gente, o que eles escrevem nessa carta é mais ou menos assim. O povo vivia em pecado e tava todo mundo na loucura total. Eles falam principalmente que homens estavam vivendo com suas amantes em pecado, sem se casar e tudo mais. E aí, eles começaram a fazer um trabalho religioso com a população do Espírito Santo. Falaram na carta que foram muito bem sucedidos. Isso significa o quê? Que eles confessaram, que eles rezaram missa, que eles fizeram obras pias, coisas religiosas, ajudaram as pessoas e tudo mais. Segundo essa carta do Leonardo Nunes, eles foram tão bem sucedidos que quando eles precisaram partir e continuar a viagem deles, as pessoas choravam na despedida. Não, por favor, fiquem jesuítas. E o Leonardo Nunes escreve que teve um cara que até se propôs acompanhar os dois padres, deixando esposa pra trás, deixando tudo. Leonardo Nunes então escreve que ele não aceitou, que isso não era necessário, mas que ele ficou com pena realmente de deixar as capixabas pra trás. No ano seguinte, quando Afonso Brás chega no Espírito Santo, ele é recebido com alegria e festas e tudo é maravilhoso. Mas como você sabe disso, Fábio? Eu sei porque Afonso Brás escreveu ele mesmo uma carta falando sobre esses primeiros momentos dele na Capitania do Espírito Santo. O que é fantástico, nem sempre a gente tem uma carta como essa. Então pra história, pro historiador e pro pesquisador, essa carta não tem preço. E o que Afonso Brás escreve então nessa carta? Ele escreve que nos primeiros anos, o que ele fez de principal foi começar a construção de uma casa pros religiosos. Essa casa ele começou em 1551 e ele também escreve que do lado da casa ele começou a construção de uma ermida, que é na verdade uma pequena capela religiosa, né? Pra celebrações e tudo mais. Esta casa e essa ermida são exatamente o que nós temos hoje lá no centro de Vitória, que nós chamamos de Palácio Anchieta. Se você olhar algumas fotos antigas do palácio, principalmente do começo do século XX, antes das obras que modificaram bastante, você vai ver que ainda existia lá pátio religioso, né? Um quadrado e ainda existe, né? Se você for lá, você consegue ver. E do lado do pátio, uma grande igreja. Esse pátio e essa igreja foi o resultado do trabalho iniciado por Afonso Brás e foi chamado de Colégio de Santiago. Com isso, Afonso Brás começou a trabalhar realmente como um religioso. E aí ele escreve também, com isso Afonso Brás realmente começou a fazer seus trabalhos religiosos. Ele também escreve que a população vivia em pecado, né? Homens viviam com suas amantes, principalmente. E aí ele escreve que com a presença dele lá, isso começou a mudar. Os homens começaram ou a se separar de suas amantes, ou então começaram a se casar com elas e a ter relacionamentos cristãos. Outra coisa que ele fala, que ele faz, é que ele acabou ou se esforçou para acabar com os vícios da população. Ele escreve que confiscou vários baralhos e vários dados também, que quer dizer que as pessoas já viviam aí de jogos de azar. É 1551, é difícil imaginar isso, né? No Colégio de Santiago, ele começou então a cuidar da educação da população. Isso não significa só a população branca. Na verdade ele escreve muito claramente que ele também cuidava da educação dos escravos da população. Ele provavelmente também cuidava da educação dos indígenas que estavam por ali. Mas o que ele escreve sobre os indígenas, é que ele tinha algum receio de fazer o batismo desses indígenas. Porque eles tinham uma fama, segundo ele, de serem inconstantes. O que ele quer dizer com isso? Na verdade ele quer dizer que os índios não se convertiam realmente ao cristianismo. Eles podiam fingir que se estavam convertidos. E depois eles simplesmente fugiam para o mato e não apareciam mais. Isso para ele era muito problemático. E aí ele ficava meio assim, se realmente batizava os caras ou não. Porque eles não pareciam se converter de verdade. Ainda sobre os índios, ele escreve que no Espírito Santo havia tanto índio, tanto índio, que se eles não estivessem em constante guerras entre eles mesmos e não fossem canibais, provavelmente não teria nem espaço para eles dentro do Espírito Santo, de tanto índio que teria. Ele tenta olhar isso de forma positiva. Ele escreve para os irmãos deles, para os religiosos, que eles não devem se sentir desencorajados com essa inconstância dos índios. Na verdade as pessoas tinham mesmo que ir para o Espírito Santo e ajudar e continuar esse trabalho que ele estava começando. Sobre o Espírito Santo em si, Afonso Brás não escreve muita coisa sobre o que ele viu ali, o que já existia e tudo mais. Ele fala mais sobre esses trabalhos que ele fez. Mas ele faz questão de escrever que o Espírito Santo era para ele a melhor terra do Brasil. Isso aparece em vários documentos do século XVI e do século XVII. O que eles querem dizer com ele? Principalmente estavam falando sobre mantimento. Então ele quer dizer que o Espírito Santo era muito fértil, tinha muita caça, e Afonso Brás escreve sobre porcos monteses, ele também fala sobre pesca, e muitas outras cartas do período também falam sobre a vegetação local, frutas, as ervas e outras coisas que faziam a diferença para a população. Existem vários textos desse início da colonização que falam sobre o Espírito Santo. Mas a maior parte deles realmente não se debruça sobre as vilas e como as vilas eram, e sobre a sua população e tudo mais. Então a gente vai atrás dessas pequenas informações espalhadas, e tenta ir juntando e montando uma imagem, um mapa desse Espírito Santo colonial. É por isso que a carta de Afonso Brás é imensamente importante para os historiadores e para os pesquisadores. E junto com ela a gente pode pegar outras cartas, como a carta do Leonardo Nunes, que eu comentei lá no começo. E existe aí uma terceira carta que a gente pode usar para compor uma imagem do Espírito Santo, junto com essas outras duas cartas dos jesuítas, que é uma carta do padre Francisco Pires sobre a viagem de Manuel de Paiva para o Espírito Santo. Manuel de Paiva, como eu falei lá no começo, é um cara que veio para o Brasil junto com Afonso Brás. Ele sai da Bahia com o objetivo de chegar a São Vicente. E ele está sendo acompanhado por mais dois meninos, como ele escreve, que na verdade são órfãos que os jesuítas trouxeram de Portugal para o Brasil, a fim de ajudar nesse trabalho de catequização. Quando ele chega no Espírito Santo, ele tem alguns problemas, precisa ficar ali parado por algum tempo, e no final ele acaba decidindo continuar ali e ajudar esse trabalho do Afonso Brás. Os irmãos jesuítas entendem que está tudo bem, está tudo legal, parece uma ótima escolha, até porque São Vicente aparentemente já tinha bastante gente trabalhando. Então o Espírito Santo, como tinha só um, na verdade estava precisando de mais gente mesmo. Manuel de Paiva, então, tem uma participação importante no crescimento da Casa dos Jesuítas e da Igreja, do Colégio de Santiago. E segundo Francisco Pires, o trabalho dele foi importante também para ajudar no crescimento da Capitania, cuja população era pequena realmente. Apesar disso, ele também escreve nessa carta, assim como nós vimos nas outras duas anteriores, que o Espírito Santo era a melhor terra do Brasil. Gente, devia ser a melhor terra mesmo, né? Todo mundo falando sobre isso, é bem provável. Mas a gente precisa levar em consideração que quando eles escrevem essas coisas, eles na verdade estão tentando atrair gente para ir para lá. Existia toda uma questão de promover a colônia, o Império Português e a presença dos jesuítas em toda a costa do Brasil. Então, é comum eles escreverem esse tipo de coisa. Acontece muito com o Espírito Santo, que faz a gente achar que realmente esses caras estavam falando sério. Mas também há muitas cartas que falam isso de outras partes da costa do Brasil. Então, a gente tem que medir um pouco aí e tentar entender se esses caras estavam falando sério de verdade ou não. Mas, então, conseguimos fazer aí uma pequena imagem sobre o Espírito Santo, né? Só que é uma imagem bastante religiosa ou bastante preocupada, né? Do lado religioso. A gente viu que a população estava entregue ao pecado, os homens viviam com suas amantes, estavam aí dedicados a jogos de azar, vícios e coisas absurdas assim. E os jesuítas tiveram esse trabalho cristão de trazer as pessoas de volta para a fé religiosa, né? E tudo mais. Agora que a gente sabe, então, um pouquinho sobre esse Espírito Santo, no comecinho do século XVI, no comecinho da colonização, a gente vai poder partir para outras coisas também. A partir da semana que vem, galera, eu vou começar a falar sobre mapas. Cartografia histórica é a minha especialidade e é por isso que eu vou falar bastante sobre isso também. Com esses mapas, a gente vai poder tratar de várias coisas, né? Os mapas, a gente vai ver como principal fonte e, a partir dela, a gente vai trazer várias informações para a gente entender melhor como era o Espírito Santo nesses primeiros momentos da colonização. Tudo bem? Então, galera, muito obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Voltem aqui semana que vem, que eu vou começar a mostrar para vocês mapas fantásticos e lindos e maravilhosos. Alguns que vocês nunca viram, alguns que vocês já viram, mas nunca pararam para entender e outros muitos mais, tá bom? Valeu, tchau, tchau!